No Oeste Paulista, as manifestações se concentraram na cidade de Presidente Prudente. Nas primeiras horas da manhã, os ônibus do transporte coletivo não circularam. Muita gente chegou atrasada ao trabalho. Repórter Rubens Nakato, fala com a gente ao vivo de Prudente. Nakato, o serviço já foi normalizado? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, os serviços do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente foram reestabelecidos por volta das sete horas da manhã, depois de praticamente duas horas de atraso. Um grupo de manifestantes se reuniram em frente às empresas de ônibus aqui em Prudente e impediram que os ônibus saíssem. Isso gerou bastante reclamação, como a gente vai ver agora aqui na reportagem. O atraso dos ônibus que foram impedidos pelos manifestantes de saírem dos pátios das empresas não agradou nem um pouco quem precisava sair cedo de casa. Atrasei por conta disso, vim de lotação. Vim com a perua que fazia lotação. Tive que vir de carro para trabalhar hoje cedo, seis horas da manhã. O serviço foi retomado por volta das sete da manhã. Numa das rotatórias de entrada de Presidente Prudente, os manifestantes fecharam o acesso. Com bandeiras de sindicatos, faixas e cartazes impediram que os carros passassem. A polícia, com o auxílio da SEMAV, precisou desviar o trânsito. Mesmo assim, não houve tumulto. O ato é contra as reformas trabalhista e previdenciária. O prejuízo maior ainda é das mulheres, que já tem dupla jornada, tripla jornada e assim por diante. Então, por isso, estamos nas ruas por nenhum retrocesso. Depois de uma hora e meia na rotatória, os manifestantes seguiram encaminhada pela avenida Manuel Goulart até o centro. Como a gente viu aí na reportagem, eles se reuniram primeiro na rotatória, que fica na zona oeste aqui de Presidente Prudente, caminharam até o centro. Agora há pouco, inclusive, eles passaram aqui pela avenida Coronel Marcondes em Presidente Prudente e acabaram aí se dispersando, porque eles disseram que este protesto, pelo menos essa movimentação, iria terminar aí por volta do meio-dia. Casa Grande e servidores de escolas estaduais também aderiram ao movimento, viu? Em algumas unidades não teve aula hoje, já em outras a paralisação foi parcial. Comércio, bancos e outros setores aqui em Presidente Prudente não paralisaram o serviço, funcionam normalmente hoje. E a gente registrou também que na nova alta paulista, em Dracena, teve manifesto e também em Pauliceia, a Frente Nacional de Luta se reuniu na ponte entre o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul e paralisaram também uma das pistas. Essas são as informações aqui do Oeste Paulista Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela sua participação. Qualquer novidade sobre movimentações no Oeste Paulista, é só chamar que você tem espaço garantido aqui no nosso SBT Interior. Bom dia pra você.